O que análise é que faz aos problemas de falar português? Nós precisávamos para ser mais competitivos. Ser mais coerentes, mais verdadeiros, mais simples e, acima de tudo, não ser tão negativistas e tão catalogantes nas coisas. Mas, por exemplo, quando obrigo os jogadores a trabalharem muito, sei perfeitamente que vou logo dizer que é um treinador antigo que faz os jogadores coitadinhos trabalhar demais e eu tenho muita pena das pessoas que se levantam às sete da manhã para ir trabalhar para as fábricas. Mas agora, acho que ainda no futebol tenho que trabalhar e para ter salários bons, tenho esta noção e esta filosofia. Quem tem de defender os postos de trabalho são os trabalhadores nunca os patrões. E, portanto, quem quiser ganhar bons salários tem que exercer grandes sacrifícios. E o futebol não é uma vida fácil. E, acima de tudo, não se deve mimusear os jogadores coitadinhos porque estão psicologicamente mal ou porque falhámos este ou outro objetivo. A vida tem coisas amargas para toda a gente e, seguramente, para os jogadores também. Há bem poucos dias aconteceu um facto que eu assumi como uma vergonha individual, que foi uma vergonha coletiva. Nós perdemos com o Alcustense e parece que as pessoas deixou de haver vida no outro dia a seguir. O melhor era erguermos a cabeça e sermos donos dessa vergonha, porque as equipas só se identificam e só se fazem grandes equipas quando conhecem as suas virtudes e os seus defeitos. Quando conhecem só as virtudes, nunca serão uma grande equipa. Eu não tenho que se envergonhar, porque por ser eliminado pelo Alcustense, eu disse no dia da minha apresentação que não tinha equipa para discutir a final, ir à final da Taça de Portugal, não tinha equipa para estar preocupado com a Taça da Liga, com todo o respeito que as entidades que promovem essas duas competições merecem, mas há que fazer escolhas e há que não ter medo das escolhas que se fazem. Eu fiz as escolhas que é o campeonato. Que me perdoem as pessoas do União de Leiria, nós fomos muito bem eliminados. Eu sei que foi uma vergonha, mas acima de tudo penso que essa vergonha terá sido benéfica para a equipa, porque a realidade bateu à porta. E se tivéssemos ganho por um golo, tínhamos passado a eliminatória e depois dizíamos orgulhosamente daqui a dois meses, ah, fomos eliminados, mas fomos para um grande. Isso tanto faz ser para um grande como para um pequeno. E até sou sincero, a ser eliminado, prefiro ser eliminado por um pequeno do que um grande. Serviu como alerta? Serviu como lição. Espero bem que todos nós tenhamos a capacidade de ter aprendido alguma coisa com ela, mas nós nessa altura não tínhamos condições para discutir com quem quer que fosse os jogos. Embora eu pudesse ter vindo na altura para a imprensa, para as conferências de imprensa, dizer aquilo que muita gente tenta para branquear os resultados menos negativos. É que tivemos mais tempo posse de bola, que o adversário só foi duas vezes à nossa boliza, aquilo é que eu chamo a conversa da treta para distrair uma série de pessoas. A posse de bola não é minimamente um fator que diga que por ter mais posse de bola se ganham os jogos. O facto de chegar mais vezes à boliza também não é motivador para dizer que se ganham os jogos, porque a gestão da menor posse de bola e a gestão de menos vezes chegar à boliza pode ser visto como uma forma eficaz de resolver o problema. Aqui em Portugal nós temos um sentido pouco prático nas coisas. Olhamos todos ao processo ofensivo e todos dizemos que é muito bonito o processo ofensivo e toda a gente fica triste quando se diz que o processo ofensivo também é bom e que as equipas são boas quando complementam a sua interdisciplinaridade em termos táticos. São capazes disto, são capazes daquilo. Começou-se a pensar que se falava agora blocos altos e blocos baixos. Eu tive a felicidade para mim de ir uma vez jogar ao Estádio das Antas quando o Porto foi campeão europeu com o Arthur Jorges. Eu fui pelo Elvas e eu dizia aos jogadores na conversa da altura, que não é agora do bloco, agora é bloco. Agora se eu disser sai da área, sou antiquado. Eu dizia na altura sai da área e os jogadores do Elvas diziam para mim oh mister, aí vêem eles outra vez, aí vêem eles outra vez. Portanto, quando eu ouço às vezes as pessoas dizer que jogam com o bloco alto, jogam com o bloco baixo, jogam com o bloco assim e assim assado, eu pergunto se jogam sozinhos, se no outro lado não há outra equipa, se não há outro treinador, só quem manda no jogo são essas pessoas. E a propósito do bloco, quero dizer que o senhor Melado Novo, Cristo Melado Novo, há 29 anos, já queria que o Farense jogasse em bloco. Ele dizia, queria. E eu, muito estúpido portuguêszinho, não percebi o que é que ele queria dizer, eu não sei dizer bem a palavra, ele dizia paquetei, paquetei. E eu dizia, mas o que é que este homem quer dizer com o paquetei? Ele dizia, queria que a equipa fosse um bloco, como se diz em búlgar, não sei se será assim. E quando se fala no 442, é bom recordar que o mestre Cândido de Oliveira, em 1951, escreveu um livro, em Coimbra é capaz de haver isso, em que já falava no 442, o lesângulo, que toda a gente pensa agora que é uma modernidade. E quando toda a gente fica orgulhosamente vaidoso por estar a falar táticas, é bom que ninguém se recorda que ninguém está a falar de nada que seja da sua posse. Não há nenhum sistema tático que seja moderno, inventado por qualquer treinador agora dos modernos, não é tão pouco para mim. 442 já vem de 1970 ou por aí fora, todos são processos antigos. Há 28 anos eu não porto imenso, joguei em 4231, portanto não é novidade para mim. O que é novidade para mim são o acupular, o fator multidisciplinar e interdisciplinar de juntar uma série de disciplinas naquilo que eu entendo ser a metodologia apropriada, específica para uma determinada modalidade, do treino esportivo de uma determinada modalidade. Isso eu entendo como... Se todos quisermos fazer isso, se todos nos preocuparmos com os efeitos do treino no organismo dos atletas, da nossa equipa, com os efeitos de treino da nossa equipa, em vez de nos preocuparmos com o palavreado de dizer que é a priorização tática ou o processo empírico do gás que vem da bola, então todos vamos ficar mais satisfeitos porque vamos ter melhores estádios, melhores jogos, melhor futebol. Esteve aqui na época de 2002-2003, na Marinha Grande, precisamente quando construíam o estádio de Leiria, como é que vê esta possível venda do estádio, a União de Leiria não jogar lá, apesar de ter poucos adeptos, jogar numa cidade que não é a sede do clube? A primeira noção que tenho para fazer, com a resposta politicamente correta, que é aquela que eu não gosto, é dizer que não tem rigorosamente nada a ver com isso, mas tenho, felizmente, felizmente pago impostos, e não vou entender, não estou a criticar, não tenho minimamente a criticar, não vou entender que isto, se é minimamente cá no problema, mas como cidadão, um dos melhores estádios da Europa, porque foram construídos para o europeu, e é bom, não seja utilizado. Quero, no entanto, dizer que esta é a minha opinião, é apenas como cidadão português, não como treinador de futebol. Peço que ninguém entenderá isto. Assim, como entendo, e quero publicamente agradecer, porque o senhor presidente da Câmara da Marinha Grande, que eu tive o privilégio de conhecer, e que por várias vezes já me visitou no estádio, tem sido de uma amabilidade e de uma entrega fantástica, que me tem permitido levar com alguma dificuldade, porque quem quer trabalhar bem, tem um gabinete que tende a andar 100 metros para trás e para a frente, não tem mais gabinetes, não tem a possibilidade de ter as suas coisas, não tem a possibilidade de ter as suas salas de reuniões, as suas salas para receber alguma coisa, mas eu, em relação ao Leiria, acho que estou bem, porque na última vez que cá estive, foi o ano em que se construiu o estádio, jogaram o estádio abaixo para construir o estádio novo, e recordo-me perfeitamente que até dezembro, dia mais ou menos 20 de dezembro, andámos cerca de 21.833 quilómetros para treinar. Isto é qualquer coisa que eu nunca mais me esquecer, como, por exemplo, uma série de factos, na última vez que estivemos no Leiria, fomos a única equipa que ganhou dois jogos nas competições europeias e fomos eliminados, o do Alá estava mal inscrito. Portanto, levaram muitos anos a dizer que eu nunca tinha entrado nas competições europeias. E a falta de organização que falava há pouco também, essa mal inscrição do Alá. Vamos lá ver, dizer que é má organização, a gente não tem como... Eu continuo a dizer que me parece importante dizer que a complexidade dos problemas com que nos estamos a depender, mas estamos a vencer, vale a pena lutar. Porque isto de dizer má organização é também estar a ser um pouco agressivo em relação às coisas. Ainda por cima, quando arranjaram uma desculpa para a minha última saída de um clube português dizendo que tinha sido por causa de uma entrevista quando eu fui simplesmente corrido do Vitória de Guimarães. Então hoje se pensa que eu fui embora para ir para os petrodólogos, mas não, eu fui despedido. Ainda por cima, eu fui despedido.